Diretamente, Restor de Lava Fak Eu sou mantra aqui de favela, encontrei minha donzela e propus essa canção Eu sou mantra aqui de favela, encontrei minha donzela e propus essa canção Nem todo dia eu trombo ela, vou pro trampo de magrela em busca do seu coração E novinha fica comigo, chega e fica bem pertinho, se pá te dou um beijão Mas peraí, prometo não te magoar, cê é daqui Junta as coisas vai melhorar e quando eu vim, eu já brisei no seu olhar Mas peraí, prometo não te magoar, cê é daqui Junta as coisas vai melhorar e quando eu vim, eu já brisei no seu olhar Eu sou mantra aqui de favela, encontrei minha donzela e propus essa canção Nem todo dia eu trombo ela, vou pro trampo de magrela em busca do seu coração E novinha fica comigo, chega e fica bem pertinho, se pá te dou um beijão Mas peraí, prometo não te magoar, cê é daqui Junta as coisas vai melhorar e quando eu vim, eu já brisei no seu olhar Mas peraí, prometo não te magoar, cê é daqui Junta as coisas vai melhorar e quando eu vim, eu já brisei no seu olhar Mas peraí, prometo não te magoar, cê é daqui Junta as coisas vai melhorar e quando eu vim, eu já brisei no seu olhar Mas peraí, prometo não te magoar, cê é daqui